Onde vai o Jirimu mais novo do YouTube? Onde ela está? Onde ela está fugindo? Sempre com esse casal vítima me levando pra passear. Agora chega lá, eu vou fazer um vlog e perguntar onde é que eu estou, onde é que eu estou. Narcisa. Beijo Narcisa. Ai que loucura. Ai que tudo, ai que lindo. Paty, eu não estava querendo nem vir pra canto nenhum, né? Aí, ó. Olha lá onde vamos. Aí me trouxeram. Eu pensei que o carecão que eles estavam falando era o carecão lá de Utinga, né? Aí vem parar, onde? Em Nova Redenção. Olha o tamanho desse carecão, como que é, ó. Ó. E olha o final. E lá dentro ainda eu vou filmar mais. Chega aqui, Paty. Seu pai aqui de boa. E eu fui chamada assim de última hora, né? Não deu tempo me arrumar, nada. Já fui entrando dentro. Diz assim, quer ir lá, Lu? Ah, não. Estou desarrumada. Aí eu disse, tu fica com raiva, Júnior, se eu for? Não. Aí eu, vá, fiz. Aí fiquei pronta, assim. E vim. Chega aqui um monte de Utingense aqui. Inclusive o vózinho de Raeli. Vamos mandar um cheiro pra Pato depois. Aí, Pato, eu achei teu pai aqui perdido. Ó, em Nova Redenção. Tira aí, tira aí. É um vídeo. Aí já... Cadê ela? Não, não, não é vídeo chamada não. É um vídeo. Ah, fala. É um vídeo. É um vídeo. Tu nem mandou um cheiro pra Pato. Um beijo, Pato, Marbi. Que bom é? E ele é eu. Pronto, agora deixa eu ir. Tchau. Deixa eu descer, que os meninos vão embalar daqui lá, ó. Agora, vamos esperar os cabinhos jogar. Que nós já estamos aqui dentro. Não dá pra dar a faixa de mão. Olha que legal, que grandão. Os meninos qual? Hum, que legal, gente. O lugar de assistir aqui vem no alto. Hum. Como é que eu vou? Eu queria filmar ali de cima. Goiaba, abacate. Pra vocês terem uma. Ei. Oi. Tudo bom? De último. Deixa eu ver se eu consigo filmar daqui de cima, pessoal. Ali tem um pé de agaroba. Ou é um pé de agaroba, ou é de cirú. Cucu. Acho que é agaroba. Aqui, que legal. Que é alto, viu, gente? A gorda chega, falta o fogo pra subir. Ui. 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 Aí temos aqui fora. Tem gado ali, que legal. Curiosa. E... Olha no lance. Olha o tamanho. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tô no alto. No Carecão. Em... Nova Redenção. Vamos assistir um jogo... De... Seleção de Utinga. Versus... Nova Redenção. Nossa, tá um cérebro embora, viu? Vou me agachar aqui... Onde eu estou... Gozoada. Nossa, carinha, tá tudo ansioso. Uma gritaiada da gota. A vai que queda descer. Vendo aqui esse nome... Vendo aqui esse nome... Enorme, né? Agora eu vou guardar o fôlego... E o celular que não tá bem carregado... Para... Lá vem meu teteirão. Pra dar pra eu filmar. E o clima tá assim, ó. Maravilhoso. Lá vem meu teteirão. Lá vem meu teteirão. Os outros ficam lá que estão... Com a lanchonete que tem ali embaixo. Aqui dentro. E agora aguardar pra quando começar... A gente filmar o jogo. A gente filmar o jogo. Essa bola tá doida... Tá doida. Tá doida. No dia do dia... Tá aí, né. Hã? Não começou ainda? Um desses homens que pedem como emprestado, eu falo Eu sou de Renil, isso aqui eu não empresto nada a ninguém Por que tu não falou, Lalo? Tu tá botando aí aonde? Daí, Lalo Por que tu não falou com aqueles caras que pedem o carregador? Não quero só um cantinho não, Té, pra filmar tudo, ó 360 Eu quero filmar tudo Tem que virar pra cá e virar Se ele passa um cantinho só, não é, vovó? Eu vou jogar tudo Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Dá uma pausa, depois você passa Tá em quanto, Té, Pé? De carga 86 Eu tô achando que esse time aí não foi o mesmo que jogou Nem tá aparecendo tudo Nem tá aparecendo tudo Nem tá aparecendo tudo É só isso Não, não Vem, mãe Vem, mãe Vem, vem, vamo Vem, vamo Vem, vamo Vem, vamo Nada, rapaziada Pra ver como é tão grandão Tem que ter aí Filma Não, eu não tô doido. Fica igual não doido. Não precisa não, então. Deixa que eu filme. Não? Pra tu ficar levantando a palavra. É o mesmo, não. Não. Olha, tu tá perdendo os latos. Que lance? O mato. O mato não, tudo. Dá uma pausa só quando começar o jogo. Nada, rapaz. Isso que é ruim. O campo vai pé-bal. O campo vai pé-bal. O que é que nunca? Onde o campo vai pé-bal. O campo vai pé-bal. O campo vai pé-bal. Amém. O homem tá sendo zoada e tem muita no sáticos de futebol. Eu não sei disso. Eu vou ver. Vamos beber ver hoje. Como é que eles sejam magníficos? Grava os caber 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 Grava os caber